As bonecas também precisam cuidar da sua saúde? Uau! É por isso que LaliLoo está construindo um hospital. As bonecas tocam tantas coisas todos os dias. Suas mãos devem estar cobertas de germes. Pegue um Lego e um tubo de contas. Remova o plástico extra. Use a parte superior para fazer uma tampa de garrafa. Cole um pedaço de plástico como dispensador. Cole em uma etiqueta que diz desinfetante para as mãos. Sempre há desinfetante na recepção, para que todos os pacientes possam usá-lo. Agora minhas mãos estão muito mais limpas! Você não pode ouvir música com esses fones de ouvido quebrados, mas você pode usá-los para fazer um microscópio. Remova os fios extras. Pegue um pedaço de canudo. Cole um fone de ouvido em um gancho de toalha decorativo. Cola quente um pedaço de palha para o topo. Quase pronto! Use um adesivo espelhado como lâmina de microscópio. Cole strass nas laterais. Cubra a parte superior com tinta prateada. Você pode ver até as menores coisas com um microscópio tão poderoso! A doutora Su estava trabalhando em uma amostra de sangue em seu laboratório quando o paciente entrou. Estou aqui para fazer um exame de sangue? Ok, sente-se! Que amostra de sangue interessante! Uau! Seus glóbulos brancos têm a forma de um coração! Vamos fazer um suporte para tubos de ensaio. Dobre o fio floral com um alicate em forma redonda. Passa dois loops e está pronto! Pegue uma haste de recarga de caneta e corte a peça sem tinta. Adicione tinta azul e algumas gotas de cola quente. Prenda as bordas com cola quente para que nada derrame. Tantos tubos de ensaio! Eu me pergunto o que há dentro deles. O médico está estudando amostras ao microscópio. Vamos comparar o conteúdo desses tubos de ensaio. Que amostras interessantes! Eu preciso escrever isso! Há rumores de que o hospital pode receber um scanner de ressonância magnética. Pegue um balão de medição transparente e coloque uma folha de espelho. Corte o papelão extra. Corte uma tira de borracha macia. E corte uma tira idêntica de uma folha de papelão espelhado. Cole a tira na parte superior. Use um pedaço de palha para cobrir os pontos de fixação. Cubra a parte inferior com papelão branco. Remova a luz de uma pulseira de LED e cole-a no balão. Use adesivos de joias como botões. Use uma folha grossa de papelão para apoiar a parte inferior e fazer uma cama retrátil. Queremos que nossos pacientes sejam confortáveis. Aqui está o nosso primeiro paciente! Doutor, este procedimento é seguro? Não se preocupe, temos todos os procedimentos mais recentes. Aqui estão as fotos do bebê e da mãe. É a primeira vez que vejo meu bebê com tanta clareza! Uau! Esta caixa tem tantas contas! Vamos colar uma conta de vidro e uma conta de azul juntas. Agora sempre há gelo no kit de primeiros socorros. A pequena Cat caiu de seu scooter! Parece que estou com um hemotoma! Precisa de um pouco de gelo! Aqui! Segure isso! Isso ajudará na dor e seu machucado desaparecerá mais rápido! Tenha mais cuidado da próxima vez! Vamos fazer um vestido de hospital para nossa Barbie grávida! Messa e depois trace o vestido! Recorte as costas e a frente! Cola quente nas bordas! Corte o vestido no meio! Cola quente em fitas! O vestido não deve estar muito apertado! É tão confortável! Eu posso ajustá-lo ao meu tamanho! Eu amo bolinhas! Vamos fazer um gorro médico para nossa boneca grávida! Contorne uma garrafa redonda e corte um círculo de tule. Costure assim e aperte. Ajuste-o ao tamanho da cabeça da Barbie. Feito! Não há mais cabelos no meu caminho! Lola, coloque isso! O bebê está chegando! Você precisa se arrumar e usar sua touca médica! Vamos fazer partições para dar privacidade aos pacientes. Dobre um fio para fazer uma moldura retangular. Mantenha as bordas redondas. É mais seguro assim. Amarre dois pedaços de arame floral assim. Retire o elástico de uma máscara cirúrgica. Dobre as bordas e prendas com cortinas da partição. Corte um cânudo ao meio e enrole-o em torno de armações de arame. Use círculos de papelão para apoiar a partição. E pronto! Senhora Bárbara, você precisa mudar para algo mais flexível. Pegue isso! Você pode mudar atrás da partição. Obrigada! Estou muito mais confortável! O que está faltando é um raio-x. Corte um quadrado em uma folha de papel branco. Passe uma moldura de papelão. Colhe em um papel fotográfico a imagem de uma tela de computador. Vamos ajustá-lo! Essa tela nos ajudará a ver o bebê! Está certo! Vamos ver! O bebê é absolutamente saudável! Parabéns! Oh! Hehe! Doutor, o bebê está chutando tão forte! Bárbara, está na hora! Por favor, deite-se e prepare-se para conhecer seu bebê! Os melhores médicos do hospital ajudarão o bebê a entrar nesse mundo! Tudo correu bem e logo ouvimos... O primeiro choro do bebê! Quem levou flores ao hospital para parabenizar a Barbie e ele realmente quer ver o bebê? Que bebê fofo! Estou tão feliz que agora somos três! Corte uma tampa de plástico como esta. Feito! Dobre um fio para criar pernas resistentes! Você tem rodas de carros de brinquedo por aí? Vamos usá-los bem! Eles nos ajudarão a mudar o bebê! Adicione um berço! Coloque um cobertor! E nosso bebê está sã e salvo! Ele está dormindo! O hospital precisa de uma máquina de eletrocardiograma. Pegue uma pequena caixa de plástico. Remova a tampa e coloque-a na caixa assim. Cubra com tinta acrílica azul pastel. Cole uma imagem impressa da tela do computador. Use um modelo de scrapbooking como painel de controle. Use contas pequenas como botões. E pequenas cordas como fios. Aplique cola quente e conecte as cordas ao laptop. Use lantejoulas como ventosas. Bem! Nosso novo equipamento está pronto para os pacientes! Sou a doutora Hannah. Como posso ajudá-lo? Minha filha precisa de um eletrocardiograma para verificar sua saúde. Ok, feite-se, por favor. Vou prender as ventosas. Pode fazer a cócegas um pouco. Vamos ver... Seu eletrocardiograma parece bom. Seu pulso também é normal. Você é absolutamente saudável. Precisamos registrar todos os dados em algum lugar. É impossível memorizar tudo. Recorte um pedaço de papelão. Pinte de roxo usando um marcador. Coloque as folhas de papel em uma pilha e prendas com um clipe de fichário. Preciso lhe escrever uma receita para as suas vitaminas. Da próxima vez que fizer suas rondas, faça anotações de maneira legível. A última vez que um paciente recebeu em guias elétricas presquitas em vez de pílulas gástricas. Nosso hospital ajudou tantos pacientes hoje. Curta nosso vídeo, assine o Lalilu e clique na campainha para não perder nenhum dos nossos novos vídeos.